Eu, eu quero a bachida, vai, mostra o que quer de mim, me, me dá a bachida, vai, me mostra o que quer, então, então, vai me dizer o que quer, ou não. Mas o pior, é que você não me dá explicação, me diga como vai, sua indecisão, a indecisão sempre nos deixa sem razão, me diga, você vai me assumir ou não, a indecisão sempre nos deixa sem razão, me diga como vai, sua indecisão, me libera, não me procure não, Vai me dizer que nunca me fiz, 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 vai me dizer que nunca me fiz Vai me dizer que vai me deixar, vai me dizer, vou ter que te beijar Quero a batida do seu coração, então, vai me dizer o que quer, ou não Mas o pior, é que você tem explicação, me diga como Vai, sou indecisão, a indecisão, sempre, nos deixas em razão E, sou indecisão, me solte, eu não quero mais A CIDADE NO BRASIL